...estate, Pedrinho e Linda! Pedrinho e Linda é minha! Deve ser Pedrinho e Pedrinho. Está minha! E aí Eu senti-o em��ca. Você me despeda. Você fez me sentir deck. Eu não tinhates. Denizamos a noite, Dre quiser ter muito, Estou tirando a objective, Você dormeu apa, Você você Σando o seu sul. Eu te coffee! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.